E aí, Matheus Matias! E aí, São Zé Maldão, viu? São Basteiro! Ah, como eu quero te encontrar novamente Bora, Flávio! Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos meus olhos e dizer Que não vivo sem você Ah, 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 ah O tempo passa, cai a noite e o dia vem Os amigos do grupo! Eu tenho tempo de ir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas do meu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a feitar Passo o tempo, não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não dá pra esconder Era diferente Ah, 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 ah Eu sonhei nas noites vagas do meu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar Onde estou, o meu coração Quero aceitar Faço tempo, não esqueço De te amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar Onde estou, o meu coração Se nega a aceitar Faço tempo, não esqueço De te amar Faço tempo, não esqueço De te amar